O cartão azul Itaú Card Infinity Visa é um produto financeiro de elite e é feito para quem ama viajar. Por ser um cartão Infinity Visa, ele oferece aos seus portadores benefícios exclusivos como acesso à sala VIPs Lounge Key, Priority Pass, Visa Concierge e muitos outros. Além dos benefícios da bandeira citados anteriormente, esse cartão acaba permitindo uma pontuação maior para ser trocada por milhas em compras feitas com ele. Por exemplo, nas compras nacionais, a cada um dólar gasto, o portador acumula três pontos. Já em compras internacionais, a cada um dólar gasto, o valor acumulado é de 3,5 pontos. Importante, para quem conseguir acumular um gasto de R$ 20 mil nas três primeiras faturas, saiba que é possível ganhar 60 mil pontos extras. E essa pontuação pode ser utilizada em até 12 meses após o início do uso do cartão. Além disso, quem utiliza esse cartão tem um parcelamento diferenciado e ofertas também exclusivas nas compras das passagens da Companhia Azul. Quer ver só quais são os outros benefícios que esse cartão oferece para quem adora viajar? Direito a três bagagens grátis nos voos domésticos para a Europa e Estados Unidos, uma bagagem grátis para voos na América do Sul, espaço azul ilimitado, acesso, dois acessos, a sala VIP Lounge Key, que pode ser utilizada durante um ano, embarque e check-in prioritário nos voos da Companhia Azul, direito à antecipação de voo e muito mais. Mas, para ter acesso a esse produto Infiniti Visa, é necessário desembolsar a taxa de anuidade. Mas saiba que, para quem consegue acumular gastos de R$ 20 mil mensais na fatura, acaba se isentando dessa tarifa. E, para quem conseguir acumular R$ 10 mil por mês, tem um desconto de 50%. Lembrando que, para solicitar esse cartão, é só acessar o site, baixar o aplicativo, ou você pode fazer isso também no portal da Foregon, o link vai estar na descrição. Mas não esqueça de verificar quais são as exigências do banco e as taxas, como eu mencionei anteriormente, para saber se ele vai estar adequado para o seu perfil. É claro que, se você tem o hábito de viajar constantemente, ele pode sim ser uma boa opção, porque aquilo que você ganha com ele acaba compensando o valor cobrado pela anuidade. Assim que você preencher uma proposta, o banco vai fazer uma análise do seu pedido e decidir se aprova ou não. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, porque ele é muito importante para a gente. Agora, se você deseja saber mais informações sobre esse e outros produtos financeiros, é só acompanhar a gente nas redes sociais, aqui no canal também, porque nós descomplicamos os bancos.